Então, essa frase da música Moloco Mesto, ela surgiu de um exercício que é muito simples, na verdade, que você usa duas notas em cima, com as mãos, duas notas embaixo, com os pés, que você pode usar ou os dois pés, tocando com dois bumbos ou com um pedal duplo, ou você pode fazer com um pé só. Depende, claro, da velocidade, do estilo de música ou do som que você quer produzir, porque o som de um pedal duplo ou de dois bumbos usando uma perna só é completamente diferente. Então, dependendo do contexto, você vai usar o que você acha que for melhor. Mas, basicamente, o exercício seria duas notas em cima, duas notas embaixo, fazendo com as duas pernas primeiro. Fazendo com uma perna agora, dois toques em cima, só com um bumbum agora. O próximo exercício é um exercício similar, é esse que eu acabei de falar. E, na verdade, só são quatro notas em cima, duas embaixo, seguindo o mesmo raciocínio. Então, você teria... Agora, tocando duas notas em cima, duas embaixo, um pouco mais rápido. Quatro notas em cima, duas embaixo, um pouco mais rápido. Misturando as duas um pouco mais rápido. Bom, como vocês estão vendo aqui, eu tenho um set reduzido para fazer essas imagens. Então, para fazer a frase da música Mauva Comércio, eu precisaria de ter mais tons e mais surdos. Só que eu vou fazer só o desenho dela aqui, para todo mundo entender. E é só pegar a partitura para seguir direitinho o que é que eu usei, que está escrito na revista direitinho. Onde que eu usei, qual surto que foi, qual tom que foi. O próximo tópico dessa coluna fala sobre a música Filtered Rock, que é em 5x8. E esse compasso é um compasso ímpar. E o jeito que eu dividi ele nessa música, está em 3x2. Então, dentro dessa subdivisão, eu montei um groove. Então, o groove é, basicamente. Vamos pegar partes por partes, especificar um pouquinho melhor. O chimbal e a caixa, a mão direita, fica fazendo essa subdivisão o tempo inteiro. No disco é bem mais estourado, eu estou tocando com o chimbal meio aberto e um pouco mais forte. Mas a subdivisão está alíse. E as notas mortas, elas vêm completando isso. Um pouco mais lento. E o bumbo vem completando isso aí. Um pouco mais lento. Um pouquinho mais estourado. Então, mais uma vez, para falar um pouco desse trecho, que é a música... Que é a introdução da música, na verdade. Uma das introduções que a gente usa, que chama Alex 3. Eu não tenho o set do tamanho que eu uso com o Sepultura aqui para fazer. Mas dá para fazer uma base dele para vocês terem noção. O que eu acho legal de falar desse groove, é a abertura que eu faço com o chimbal. Depois que ele entra... O groove tem duas partes. Ele entra primeiro com o chimbal fechado. Na segunda parte, ele entra no mesmo groove, só com o chimbal, fazendo um splash com o pé. Que fica desse jeito aqui. Agora eu vou mostrar o último groove, né? Que vem depois desse groove fechado em 6x4. Que continua em 6x4. E é todo abertão no ride, junto com o riff de guitarra. Funciona assim. Um, dois, quatro, seis, 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 seis que vocês tenham gostado, muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando essas aulas pela internet, e quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail para o jean arroba-sepultura.com.br e é isso aí, valeu todo mundo, abraço!